Olá, meus amores do YouTube, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você inscrito, um beijo no coração e dois beijos no seu coração que não é inscrito, mas que vai se inscrever logo após esse vídeo aqui, Fortex. Gente, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o super like, curtirem, comentarem e ativarem o sininho de notificações e bora de fofoca, pessoal. Olha só, gente, Graciele Lacerda vai falar de mim? Cara, você não me deixa sossegada mesmo, eu tenho a minha maquininha de fazer café também, querida. Tá pensando o que? Que só você que pode, meu bem? Babei. Gente, olha só um babado aqui, como que o desejo de Graciele Lacerda é ser Zilu Godoy. Por quê, gente? Porque ela já copiou mais ou menos aí 500 mil coisas que a Zilu tem, que a Zilu faz e ela quer fazer igual. Gente, que mulher perversa. Foram nove anos aí atrás do marido da Zilu, atrás da família da Zilu e depois que ela consegue o troféu, o troféu imprensa. Ela conseguiu o troféu imprensa, gente, e ela ainda fica infernizando a Zilu. Ela aposta, ela aposta coisas o tempo todo, gente, na intenção de alfinetar a Zilu, de, sei lá, deixar a Zilu. Zilu tá vindo aí, meu bem, cuidado, tá? A Zilu tá chegando no Brasil nesses próximos dias. Jura? Você não me falou nada, vô. Você está, por acaso, querendo alguma coisa com a Zilu escondida, que eu não estou sabendo que a Zilu está vindo pro Brasil. O que a gente tá falando é esse cigano bobo e a Cleonoiola. Babei. Gente, ela quer ser a Zilu, na verdade. Ela, como se ela não bastasse, ela queria o marido da Zilu, tá? Não sou eu que tô falando. A Zilu que falou que a Graciele passou nove anos rondando a casa dela e que, no final das contas, conseguiu, sim, tomar o Zezé de Camargo da Zilu. Então, não sou eu que falo. Olha os processos, cigano. Olha os processos, tá, meu bem? Cuidado com o que você fala, querido. Gente, ela viu que a Zilu postou aí uma foto com o Augustinho. O Augustinho é aquela pessoa, aquele senhor que é... Acho que ele mexe com o design de moda, né? E a Zilu tava muito amiga do Augustinho nesses últimos tempos aí. E ela, pra não ficar pra trás, foi lá e colocou o Jojo. João, meu amigo, colocou o Jojo e postou fotos com o Jojo e tal. E agora ela só anda com o Jojo a tirar cola, meu povo. Ela só anda com o Jojo. Ela achou bacana, sabe? Ela achou legal. E como se já não bastasse, hoje ela postou um vídeo dizendo que é ela que paga as contas do Igor. Se o Igor me pedir alguma coisa, fazer o quê? Ela vai sair pra rua. Acho que ela vai na lotérica pagar a conta, né? E se o Igor pedir alguma coisa, ela vai fazer pro Igor também. Chufa, Zilu! Chufa, Zilu! Tomei o seu marido. Tenho um companheiro, um dama de honra igual você tem. E agora eu faço as coisinhas de banco pro seu filho também, querida. Eu sou a madrasta número 10, querida. Hum, babei de novo. Vou deixar pra vocês o vídeo, os prints. E daqui a pouco eu volto, meu povo do YouTube, com muito mais pra você. Não deixe de compartilhar os vídeos. Gente, olha só. As visualizações estão muito baixas. Vamos aí meter o dedinho. Mete o dedinho legal, meu bem. Pra gente subir aí nesse quesito visualizações. Beijos e beijos. E até daqui a pouco, meus gostosos do YouTube. Prontinho. Missão cumprida de hoje de novo. Tudo resolvido. Quer dizer, né? Se não me mandarem mais coisas, né? Porque é assim. Eu termino de resolver as coisas, pagar. Daqui a pouco, aparece mais coisa. O Igor. O Igor daqui a pouco me manda. É assim. Mas enfim. Pelo menos as obrigações de agora já foram resolvidas. Tô aqui tomando meu ômega que eu tô morrendo de fome, gente. Ontem, não sei que horas que eu tomei meu colágeno. Não sei. Tô desde ontem sem comer. Agora a fome apertou. Tomar meu ômega aqui e almoçar. Tá me esperando ali, gente. Tem um franguinho com criabo. Hum! Maravilhoso. Vê se eu aguento isso, gente. Com a carinha me olhando. Com a carinha me olhando.